E fala galera, a sua Vicky, quem fala é o Thiago e hoje pessoal trazendo pra vocês uma lista de melhores jogos novos lançamentos aí pra Android, beleza? Então já deixa seu like maroto aí pra fortalecer, compartilha o vídeo e também se inscreva no canal que é muito importante pessoal, pra você ficar por dentro de todos os lançamentos que rola aqui no nosso mundo Android, beleza? Então galera, todos os links estão na descrição, aproveitem que tem bastante jogo bacana aí pra vocês, tranquilo? Vamos nessa então! E pra abrir nossa lista, nada mais que um game excelente offline aí chamado Day Zombie, aonde você enfrenta diversos zumbis em diversas hordas aí, em vários mapas né, contando com diversos itens pra você tá escolhendo e armas e upgrades também pra você tá fazendo no seu personagem, beleza? Aí você enfrenta vários zumbis de diversas categorias, monstros, criaturas, bosses, enfim, uma infinidade de inimigos pra você tá enfrentando, tá? O game tá com um gráfico muito bonito, uma jogabilidade bem simples, porém bem bacana e vale muito a pena você tá baixando aí no seu Android, beleza? Pra você que quer um jogo de história e muitas missões? Cyber Soul Zombie é um excelente jogo pra você, é onde você joga na pele dessa personagem, essa agente aí e deve eliminar diversos agentes, diversos soldados e muitas criaturas aí horrendas, contando com zumbis, entre outras também pra você tá enfrentando. O game tem um gráfico muito bonito, uma jogabilidade muito boa, tá? Então vale muito a pena pra você jogar, principalmente pra quem curte um bom jogo de história com puzzle, cutscenes e tudo mais, tá? O link está na descrição, vale muito a pena você conferir. E com certeza você já ouviu falar de Crash Bandicoot, cara, excelente jogo aí que agora tem a versão mobile através do APK na descrição, tá pessoal? Pra quem não jogou aí, mano, realmente vale muito a pena, porque é o personagem fiel aí dos games mais conhecidos que a gente tem aí no mundo, né pessoal? E bom galera, é o seguinte, você joga com esse personagem em vários cenários, numa espécie de speedrun, tá ligado? Igual o Temple Run, enfim, onde você vai correr desviando de objetos e inimigos também, detonando eles, coletando recursos. O jogo contém uma história bem interessante e diversos mapas pra você tá jogando aí, que com certeza você não vai jogar facilmente do game, beleza? Link está na descrição, tá super leve e realmente vale muito a pena pra quem curte e é fã da franquia Crash, beleza? E o game Dark Crusade é o novo RPG que lançou pro Android, tá pessoal? O game tá em desenvolvimento, ainda tá em beta, tá? Porém dá pra apresentar bastante coisas legais sobre o game, tá? O gráfico tá bonito, a jogabilidade também e tem várias missões aí e muitos inimigos pra você tá enfrentando. O ponto fraco do game, pessoal, que vocês já notaram aí, é a queda constante de FPS, que foi relatado pelo desenvolvedor na Play Store também e, segundo ele, vai ser corrigido na próxima atualização. Então pra quem curte um bom jogo aí de RPG, onde você pega diversos itens, skills e enfrenta muitos inimigos, você pode tá baixando esse daqui, que realmente vale muito a pena, tá? E quem não é fã de DBZ, né cara? Mesmo se seja cópia ou não, Legendary é um excelente jogo aí com vários personagens já conhecidos da saga do DBZ, cara. O jogo é meio pixelizado, porém não deixa a desejar na sua qualidade de combate e muito mais. Mano, eu tô jogando, pessoal, realmente o jogo é sensacional. Ele é bem simples, porém ele tem várias skills, vários poderes aí pra você tá utilizando e muitos golpes diferenciados a cada personagem, beleza? Com certeza, personagens aí, você vai conhecer a maioria deles aí que tá disponível no game, sem contar também que tem torneio pra você participar e entre outras coisas aí que o game oferece pra você. Dá uma chance que vale muito a pena, sem contar também que tá bem levinho e não requer conexão com internet. Tranquilo? E Just Helm saiu sua versão mobile, pessoal. Finalmente saiu a PK do game disponível pra gente no Android e realmente tá muito bacana e bem fiel ao de console e PC que lançou já há algum tempo, né pessoal? O game você joga com personagens aí em diversas arenas de batalha, enfrentando diversos inimigos aí, bem bacana o gráfico, qualidade de som também tá bem legal e a jogabilidade também tá show de bola, beleza? Pra quem curte aí, pode tá baixando, porque realmente vale muito a pena e o link está na descrição, beleza? Tá bom, tá bom, tá bom. E o mais novo jogo da Netweezy, Warbond Storm, está disponível na Play Store em acesso antecipado e você pode tá baixando através do link na descrição. É um jogo de estratégia de combate, estilo Thor, defensa, onde você escolhe diversos personagens aí e vai combater outros inimigos. Ponto forte do jogo, o gráfico, cara, tá incrível o gráfico. Jogabilidade também bem simples aí, bem fácil de todo mundo pegar. E outra coisa, o som do jogo, os efeitos especiais, tá bem maneiro. Então, vale muito a pena vocês baixarem, link está na descrição, hein? E aí 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 Pra você que gosta de alta velocidade em duas rodas Dirt Bike É um excelente jogo que lançou pra gente no Android Que tem tudo isso Diversão Adrenalina E muitas missões pra você tá fazendo aí Escolhendo diversos personagens Diversas motocicletas E também customizando elas aí E partindo pra diversos torneios aí Contra diversos oponentes, tá galera? O game tá bem interessante Graficamente Jogabilidade bem interessante também Então realmente vale muito a pena vocês baixarem aí E dar uma chance pro game E comentar o que vocês acharam Desse excelente jogo aí Que a gente tem pouco, né? Games dessa categoria pra Android E com certeza muita gente gosta Desse estilo aí Desse naipe de game, beleza? Link está na descrição, pessoal E o último jogo da nossa lista Mas não menos importante, pessoal É o game Deadman Land É um excelente jogo aí De sobrevivência zumbi Onde você enfrenta diversas hordas de oponentes Utilizando diversos recursos que o jogo te oferece, tá? Sem contar que você pode fazer upgrades também em equipamentos E também tem diversas missões pra você tá fazendo aí Realmente vale muito a pena, tá galera? Não deixe levar pelo gráfico pixelizado Porque tá realmente legal E sem contar que o jogo contém Modo offline, tá galera? Então você pode tá jogando aí sem conexão com a internet Tranquilamente, beleza? Todos os links estão na descrição Comente aí o que você achou desse jogo Deixa o like seu pra fortalecer Compartilha o vídeo E também se inscreva no canal Que é bastante importante, tá pessoal? Ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Fui Ficando por aqui Ficando por aqui Ficando por aqui Ficando por aqui